Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper. Antes de tudo, gente, mais uma vez eu gostaria de me desculpar pelas últimas imagens, tá? Meu gato está de fundo, está arranhando a minha cama, só ignorem os sons aqui externos. Porque eu vi que estava dando uma imagem muito esquisita, se vocês repararem, nos últimos vídeos tinha essa imagem muito estranha, tanto aqui quanto no Sussu Wendy, eu ficava uma tela meio fosca, meio embaçada, e eu não estava sabendo o que era. Hoje que eu fui levar, né, para arrumar, que eu vi que não era iluminação, que era alguma coisa, poderia ser alguma coisa na câmera, e aí realmente era, né? Levei para arrumar, agora acredito que esteja tudo em ordem. Então, só pedir um pouquinho de paciência, e esse vídeo vai estar saindo na segunda-feira. Então, até lá, ainda vai ter saído mais um react, pelo menos, com a imagem mais ruim. E no Sussu Angel, mais dois episódios. É só para vocês ficarem sabendo que esse problema já foi resolvido, tá? E agora a gente está com a nossa imagem normal de todo dia. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho das meninas do Difference, então vamos lá. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para chegar mais pessoas. Vem comigo para o vídeo, então. Difference é um grupo feminino de seis integrantes formado pela Source Music Entertainment. Elas debutaram no ano de 2015 com o single Glass Badge. No ano de 2019, a Source Music, que até então era uma empresa dependente, foi adquirida pela Hybe Labels, se tornando assim uma subsidiária da mesma. No ano de 2021, o grupo infelizmente acabou dando o seu desbende, porque todas as integrantes resolveram não renovar com a Source. Porém, três delas já estão numa nova casa e redebutaram como trio VVZ. O nome do seu fandom é Buddy e suas cores oficiais são Mergulho Azul e Ultravioleta. Uma característica que é muito marcante do Difference, pela qual elas são muito conhecidas, é a dança. Elas são conhecidas aí pelos seus passos complexos, muito bem trabalhados e super sincronizados. Eu vou passar para vocês agora um pouco sobre cada uma das meninas, para vocês poderem conhecer, ok? Nós temos a So Won, ela é a líder, vocalista e visual. Nós temos a Ye Rin, ela é dançarina, guia, é vocalista, center e face. Nós temos a An Ha, ela é vocalista, guia. Temos a Yu Yu, que é a vocalista principal. Temos a Simbi, ela é dançarina principal, vocalista e center. E por fim, temos a Unji, que é vocalista e McNe. Eu vou passar para vocês agora um pouco do trabalho das meninas, para vocês poderem conhecer, ok? Eu vou passar para vocês agora um pouco do trabalho das meninas, para vocês poderem conhecer, ok? Eu vou passar para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.